Fala galera do canal Ser Eletricista, vamos falar sobre disjuntores. Hoje eu quero apresentar para você um disjuntor tetrapolar, 4 polos da Ultronic. Fique comigo! Eu acredito que muitos de vocês não viram ainda esse disjuntor, até porque quase não é comercializado. A gente conhece os disjuntores monopolar, bipolar e tripolar. Quando se fala de tetrapolar, a gente já lembra do DR, IDR ou DDR. Mas a Ultronic tem um disjuntor bacana. Esse disjuntor aqui é um disjuntor 4 polos, é um disjuntor indicado para cargas indutivas, um disjuntor de curva C, e ele é excelente, porque eu consigo fazer a proteção do circuito das 3 fases e também do neutro. O que acontece? Digamos que eu vou instalar uma carga indutiva, um motor. Então eu preciso alimentar o painel de comando desse motor. Eu vou necessitar do neutro para poder fazer a alimentação do A2 do contator, ou do neutro para ligar algum tipo de luz sinalizadora, alguma outra parte do comando. Então eu consigo passar as minhas 3 fases da carga aqui, e também o meu neutro da carga por esse disjuntor. E ao lado desse disjuntor eu coloco um outro monopolar para proteger o comando. Então aí você consegue proteger tanto as fases como o neutro, entrando em cima e saindo embaixo conforme o diagrama. Entrada sempre número ímpar e saída sempre números pares. Então você vai passar as 3 fases, fazer RST ou L1, L2, L3, e vai passar também o neutro. E ele vai sair daqui, as fases vão para o contator, ou outro tipo de situação, e o neutro vai para o seu percurso, que seria um barramento de neutro, algum tipo de coisa. Então é um disjuntor bem legal, bem versátil, que apresenta também a condição de proteção do nosso neutro. Lembrando que o neutro também é um condutor, pois a tensão, a eletricidade passa pelas fases e completa o circuito voltando pelo neutro. Ou seja, esse neutro também fica protegido. A gente sabe que o neutro interrompido, ele fica energizado quando o circuito está alimentado. Então existe também corrente elétrica no neutro. Se você pegar o alicate amperímetro e colocar nas fases no neutro, você vai ver que o neutro também recebe corrente elétrica. Então esse disjuntor faz a proteção. Curva C para cargas indutivas de 50 ampere tetrapolar, ou seja, 4 polos. Espero que tenham gostado do vídeo rápido, excelente marca, agradecemos ao Tronic. Se inscrevam, divulguem, compartilhem. Um abraço ao seu amigo Ricardo, do canal Ser Eletricista. Fiquem com Deus!